É doutor Z Multiplique é o cash e o drip Tudo em mim, técnica de multiplicação Caguei no bushin, novo marcas no meu corpo Tipo seu da QB, drip é tu, manto da Akatsuki Mativo é o meu modo Naruto Aumenta o meu hype, o meu estatuto Trama desde que era puto Que visionário toma as astuto Tem uns 5 milhões, nem tamo é suco Ela disse que gosta muito De mim, de mim Mativo é o meu modo Naruto Aumenta o meu hype, o meu estatuto Trama desde que era puto Que visionário toma as astuto Tem uns 5 milhões, nem tamo é suco Ela disse que gosta muito De mim, de mim Depois da morda minha avó eu nunca mais fui o mesmo Jurei nunca desisto dos meus sonhos e continua no terreno Nem que tivesse que ver então madara Ou ir para o inferno Mesmo cheio de dores eu disse Ainda aguento Sonho em ser bem sucedido economicamente Katana no pelo e vida no peito nem suficiente Todos niggas não competem comigo nem intelectualmente Penso no futuro, nunca fico preso no presente Bom bem no guarda-falto, bolso cheio, vivo tranquilamente Mativo é o meu modo Naruto Aumenta o meu hype, o meu estatuto Trama desde que era puto Que visionário toma as astuto Tem uns 5 milhões, nem tamo é suco Ela disse que gosta muito Quem gosta? De mim, de mim Mativo é o meu modo Naruto Quero aumentar o meu hype, o meu estatuto Trama desde que era puto Que visionário toma as astuto Tem uns 5 milhões, nem tamo é suco Ela disse que gosta muito De mim, de mim Novo drink Deus conhecei minhas intenções Peguei pelo progresso um bom tempo Só que não consigo me esquecer desses ressentimentos Tal como o Kakuzu Acho que vou fazer algum investimento Fazer, fazer Dá até baiô? No meu pior momento Me perguntaram se eu tô bem Quero me suicidar, mas eu disse Tá tudo bem Tipo Naruto Nunca desiste, por isso me levantei Né que preta no pé Choro, vi o olho do bem Mativo é o meu modo Naruto Aumenta o meu hype, o meu estatuto Trama desde que era puto Que visionário toma as astuto Tem uns 5 milhões, nem tamo é suco Ela disse que gosta muito De mim, de mim Mativo é o meu modo Naruto Aumenta o meu hype, o meu estatuto Trama desde que era puto Que visionário toma as astuto Tem uns 5 milhões, nem tamo é suco Ela disse que gosta muito De mim, de mim Depois do amor da minha avó Eu nunca mais fui a mesma pessoa E aprendi uma coisa que sinceramente Poucas pessoas entenderam O modo Naruto Simboliza que você tem que ser alguém Que nunca vai desistir daquilo que você acredita Pegar nos teus sentimentos Nos teus sonhos e nunca desistir A minha avó é uma mulher que veio do nada E o que ela fez, ela formou Formou homens que hoje são alguém E mano, todos temos que ativar o nosso modo Naruto Cheez!